E aí, meu povo, anjos do canal Nordeste é Vida, agradecer a todos vocês pelo que agora tô feio de sua bexiga, meu Deus, me perdoe aí pela feiura, viu? Quero perguntar pra vocês como é que tá o som e imagem, som e imagem aí pra todos vocês, eu queria que vocês aí colocassem aqui no primeiro comentário. Obrigado a Jéssica Sanko, o vlog, a Jéssica tem o canal, gente, né? É inclusive amigo de minha esposa, não é isso, amor? A Jéssica aqui de flores, né? Ela é blogueira, gente, né? Uma pessoa que aí tenta se engajar na plataforma e fazer seu trabalho do dia a dia. Então, vai lá, gente, Jéssica Santos e Vlogs, vai lá no canalzinho dela lá, se inscreve e fala. Vim através do canal Nordeste é Vida. Elisete Gomes tá aqui mais, gente. Eu só queria perguntar a vocês, gente, é assim, se vocês estão escutando o som, estão me escutando aí pro outro lado, estão me escutando? Tá bom o som? Bom conselho, chega aí, muito obrigado, estamos juntos e misturados, né? Que Deus abençoe cada um de vocês que entraram aqui nessa live. A Eva, aí, a Eva Enkerleit, aí, boa noite, de Curitiba, Cícera Bosch, boa noite, manda um beijo para a sua esposa, tá mandando um beijo aí, amor? Ela manda outro de volta, viu? A Cícera Bosch, a Regina Pereira, oi, boa noite, Rita Dennis, boa noite, o Damião Andrade, tá bom o som, Damião? Como é que está o meu som aí pra vocês? A Rivone de Raimundo de Flores aí, ó, Flores Pernambuco, gente, estamos falando aqui diretamente de Flores Pernambuco. Muito obrigado pelo caso de todos vocês, tenho visto que o canal está sendo bem compartilhado e muito obrigado, viu? Reginaldo Pereira, tá bom sim o som, a Rita Dennis de novo, tá ótimo o som, que bom, que bom, que bom, né? E vamos conversar um pouquinho aqui e falar um pouquinho do caso aí que realmente, gente, a gente fica chateado quando não dá certo. Maria Cristina, boa noite, TV Nordeste é vida! Ixi, né? Agora vocês, vocês aqui, rapaz, tá cada um pouco aqui a comentar que eu não consigo mais acompanhar. Sueli Meliski, boa noite, americana, americana, São Paulo, Fontenelle, Max, tá? De Timon, Maranhão, parabéns pelo abençoado canal, assiste o vídeo do pai de três filhos, cara, muito bacana, né? Onde é importante aí os engajamentos da plataforma e a gente tentando contar a história pra quanto mais pessoas melhor, porque assim, quanto mais pessoas assistir, mais a possibilidade de chegar recurso e a gente mudar a vida de pessoas. É só dessa forma que a gente conseguiu, gente. Eu vi um comentário aqui, um comentário aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu puxar pra cá, deixa eu puxar pra baixo. Peraí, gente, é muita gente aqui, já tá. Ó, vou pular alguns comentários, vocês vão repetindo, né? A Cláudia Santos, boa noite, Cláudia Santos, a Nair Jaraguá, a Cláudia Costa Ribeiro, aí a moderadora do canal, Luiz, aí Luiz Henrique Nunes Oficial, boa noite, meu amigo, seu trabalho é maravilhoso. Obrigado, Luiz. Ah, Luiz Henrique é o... é você, Luiz. Luiz Henrique, que é o vizinho lá do Eliseu Silva TV? Me fale aí, bota aqui no último comentário aqui, eu vou tentar ler aqui, viu? Fala aí se é, cara, tô impressionado aí, um vizinho ali do Eliseu Silva TV, onde nós fomos chegar lá, né? Pertinho do Eliseu Silva TV, cara, muito bacana isso, né? Olha, gente, olha, vai... tá tendo muito comentário, tô vendo aqui, e realmente assim, vai ser impossível eu vir na sequência, viu? Mas vai colocando aí que o máximo de comentário eu vou aí tá lendo pra vocês, né? Cícero Borges, sou de Cubatão, Elisa Ferreira, né? Elisa Ferreira, Araújo, olha, pula, é muito rápido, viu? Anaí, acho lindo o trabalho de vocês, Vânia Menezes, oi, Ivan, que maravilha ver você, obrigado, obrigado, e vamos compartilhar essa live aí, gente, né? Para que a gente venha atingir o máximo. Isso! Aê, Luiz Henrique Nunes, cara, obrigado aí, viu? Por fazer parte aí do canal, né? A gente, Luiz Henrique aí, ó, acompanha o Eliseu Silva TV ali, cara. Poxa, eu fiquei muito assim, encantado, quando ele fala que ele, ele é a Yavane, a sua esposa, né? Ele é professor, né? E virou aí, gente, né? Um patrocinador também do canal, ajudando aí, né? Ao canal Nordeste é Vida. Muito obrigado, meu amigo, que Deus abençoe grandemente, um prazer estar aqui com você aqui na live, né? Um cara que mora pertinho do Eliseu Silva TV, que pra mim é uma referência aí, né? Na plataforma, né? Tô tentando trilhar os passos aí, né? Algumas atitudes que o Eliseu... Lógico que todo mundo tem sua particularidade, todo mundo tem que fazer o seu trabalho, né? Mas a gente tem que aprender os mestres, né? O Eliseu hoje, pra mim, é um mestre aí da ação social, né? Os números dizem, né? Andréa, Anderson Samuel, boa noite. A Eva Henker, parabéns pelo trabalho maravilhoso, confesso que choro com as histórias da família. Eliseu Silva TV também é muito emocionante. A Eliseu, ele é um cara incrível, cara. E tem uma coisa, tem muito testemunho de vida aí, a ficar ali, viu? Vânia Menezes, Zé, acho que tá sendo um prazer acompanhar o seu canal. A Vânia aqui, gente, é a esposa do professor aí, viu? Né? Tivemos outros papos, mandou uns videozinhos antes de o Eliseu lançar, olha só que benção, né? Que privilégio, né? Obrigado, viu, Vânia? Obrigado ao professor aí, muito obrigado mesmo, viu? A Cleonice, oi, Ivan, sou sua fã. Obrigada, Cleonice, Cláudia Santos, Cláudia de Teresinha Piauí, sua família é linda, sempre junto. Obrigado, realmente, a gente vive muito junto, né? Cláudia Costa Ribeiro, pessoal, contribua com o que você puder para ajudar a família do canal. Qualquer valor é muito importante, juntos somos mais forte. Tchau! Isso mesmo, né? José Lilda Sá, gosto muito do seu trabalho, sua esposa, parabéns. Obrigado. Damião Andrade, aqui em Carnaí, olha só aqui, sinto o vizinho, né? Estamos para colocar mais uma história aí de uma, de uma, puxa, autista não, né? Síndrome de Down, gente, é uma história muito emocionante. Eu tenho que ir em Carnaíba aí, viu, Damião? Eu vou colocar essa história aí, uma nova história, né? Em breve, em breve, a gente vai estar contando aí, né? Uma mocinha que precisa, uma criança que precisa de uma cirurgia urgente, né? E que custa 30 mil reais, em breve a gente vai estar contando essa história aí. Espero que eu venha ter êxito, né? Porque nem toda situação a gente consegue ter êxito, por isso a capa do vídeo, né? Outra coisa que eu queria, são coisas que a gente vem aprendendo muito, com os grandes canais. A gente tem aí assistido vários canais que a gente precisa assistir e aprender algumas coisas, né? E melhorar também o nosso trabalho, né? A gente vai, vai, vai aprendendo um com os outros, né? A gente não pode ser, é, achar que sabe de tudo, que não, nós não sabemos, nós vivemos aprendendo, né? Então, o caso, gente, eita, esqueci de colocar o nome, olha, esqueci de colocar o nome, vê aí. Meu Deus, esqueci. Olha, eu peguei o nome, é, o nome da personagem é a... Isso, eu não coloquei aqui, não, ó. Tá bem no comecinho da reportagem, viu? Né? É que nem eu costumo dizer, gente. Inclusive, vi um, vi um, 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 um story, né? Um story do, 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 um cara da, da, da razões para acreditar e do Eliseu, né? E isso acontece muito, gente, né? Foi o caso do, é, o casal que cria 20 cachorros. Olha só, que situação. Ivanildo, Sivanildo, Sivanildo. Vocês já me conhecem, né? Eu vou marcar aqui Ivanildo. A pessoa não lembrava o próprio nome dos personagens, é do, viu? Mas vocês me conhecem, eu sou assim, gente. É uma tristeza, viu? Ivanildo, Sivanildo. E agora não presta a caneta. E Sivanildo, Sivan, 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 não presta a caneta. Tem uma caneta aí, boa? Então, pega uma caneta pra mim aí. Ivanildo e Sivanildo, gente. Pra vocês, só pra vocês, pra vocês saberem que realmente a ação social, muitas das vezes, aliás, quase sempre, é muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Né? Ivanildo. Oi, gente. E aí, minha esposinha, Ivanildo. E quer ficar mais ou não? Ivanildo. E Sivanildo. Pra mim não esquecer, que eu tenho um problema com o nome. Só Jesus na causa. Viu? E o professor falou também que tinha problema. Mas também não é só eu. Não é isso mesmo. Gente, na realidade, eu coloquei a capa aí, né? Eu lamento muito assim, porque eu coloquei o caso ali do Ivanildo e Sivanildo. É um casal, gente. Um casal muito abençoado. Cara, o esposo de Sivanildo é uma pessoa maravilhosa, gente. Como a gente queria ajudar as pessoas maravilhosas. Sabe aquela coisa que você fala, caracas, é esse cara, meu Deus do céu. Vai, plataforma, recomendo o nosso trabalho, pelo amor de Jesus, porque a gente precisa ajudar essa família. E o Ivanildo, esposa de Sivanildo, que cuida de 20 cachorros, gente. Olha só, a história não foi compartilhada, gente. Isso a gente fica muito chateado. Porque a gente queria ajudar, né? Então, ó, gente, não vai ser sempre assim, gente. Porque... Não vai ser sempre assim, gente. A gente não vai conseguir... É que nem o caso da Zé Finha. Cara, eu não consegui trazer nome por nome, gente. Porque é desumano. Desumano você. Eu passar... Virar noites e noites aqui com uma esposa marcando, sabe? Todos os nomes, gente. O certo era fazer, gente. Mas é desumano para quem faz ação social, gente. Trazer nome por nome. Cara, é desumano, gente. Desumano mesmo. Juro para vocês, gente, que é desumano, viu? Então, como o caso do Ivanildo e da Silva Neide, que não repercutiu. 10 mil pessoas assistiram, gente. É muita pouca gente para a gente ter sucesso nos casos. Além da distância, gente. É muito longe. Tem gente aqui que acompanha a gente aqui, que nem a vlogueira que está aqui. Ela mora aqui na cidade de Flores. E ela vai até confirmar. Cara, para a gente fazer matéria em Apogados na Gazeira, é muito longe. É muito difícil, né? Às vezes, a gente coloca numa história. Poxa, não deu certo. Vamos tentar outra vez. Coloca dois vídeos, né? De repente, o primeiro não deu, mas o segundo deu. Só que, cara, é muito longe, muito longe mesmo. E a gente não tem... Ainda não tem... Gente, a realidade é essa. A gente ainda não tem estrutura para andar 50 quilômetros, indo e volta. É para qualquer lugar que a gente quer ver. Está chovendo. Olha que maravilha. Eita, eu vou editar uma imagem aqui, gente. Vocês não têm ideia. Está bom. Aqui, olha. Estou aqui do lado. Está chovendo aqui. É muito bom, viu? Eita, está chovendo, gente. Olha. Então, gente. Eu quero fazer a prestação de conta. E realmente, assim. Eu agradeço as pessoas que doaram. Agradeço mesmo de coração, gente. Porque eu queria que, assim, pelo que foi compartilhado, a plataforma compartilhou, realmente era o que era para chegar. Se a plataforma compartilha para 200 mil pessoas, cara, a história muda. São 200 mil pessoas assistindo. Então, você com certeza aumenta a doação, né? Mas eu quero aqui agradecer, gente. A Luínda Omar Gomes, que doou 20 reais. A José Li Eloísio, doou 10. A Guilherme dos Santos, doou 20. A Damião Francisco, doou 3. A Leandro Olivino, doou 5. A Marlene Requiena, 20 reais. A Djalma Romero, doou 100 reais. A Genilda Patrício, doou 10 reais. A Benedita, de Jesus, doou 10 reais. A Terezinha, de Jesus, doou 10 reais. A Lindaura, de Oliveira, doou 15 reais. A Sônia Marques, 15 reais. A Jair Eufrázio, 10 reais. A Rodolfo Álvaro, 10 reais. A Márcia Simão, 5 reais. A Divaldo Domingos, doou 2 reais. A Francisco Afonso, 10 reais. A Sueli Rodrigues, 10 reais. A Cícera Alexandre, 50 reais. A Geórgia Gomes, 3 reais. Daniel Silva, 5 reais. José do Democrito, 80 reais. A Cléber Sudias, 30 reais. Evanildo Medanha, 10 reais. José Nildo, 10 reais. A Paulo Henrique, 10 reais. A Maria Cordoni, 10 reais. A Paulo Silas, 50 reais. Maria Núbia, 5 reais. Adriana Enidio, 10 reais. A Márcia Lacerda, 25 reais. E Adriano Silva, 31 centavos. E a gente totalizou 581 reais. Foi o vídeo de 10 mil views. 10 mil pessoas assistiram. Então, esse dinheiro já foi transferido para o Ivanildo. Ele agradeceu demais. Mas, infelizmente, gente, eu comecei a frase que tinha gostado, de um histórico do Eliseu Silva e do Razão Espaguetar. Nesse histórico, acho que muita gente assistiu esse histórico do Eliseu Silva TV, falando que muitas das vezes colocava as histórias, e as histórias não viralizavam. E aí eles finalizavam com graça, com muita graça mesmo. É frustrante. Mais ou menos assim, o sentimento de frustração. Porque a gente, de repente, sempre colocamos as histórias e queremos, sim, que elas viralizem. Porque quanto mais a história viraliza, mais ali a certeza de que você pode ter sucesso. Olha só, rapaz. Olha quem está chegando. Eu nunca vi esse cabo. Eu espero conhecer esse cabo. Olha só, gente. Eu fico feliz pra caramba. Porque muitas das vezes... Olha o Clebson. Olha na minha cara, acabou. Muitas das vezes a gente... É de morar tão pertinho, né? Morar tão pertinho. Às vezes a gente não tem o prazer de conhecer os youtubers, né? Olha só, quem está aqui na minha live, acho que pela primeira vez. Ou, de repente, assistia, mas não comentava. O canal reforma aqui, gente. Olha só. Que bacana, né? Um cara gigante da plataforma aí. O canal reforma aqui pela primeira vez no canal. Pra mim, uma grande honra. Porque a gente tem que respeitar, gente. Cara, eu sou um cara assim que o meu pai me ensinou, sabe? Sobre hierarquia, sobre respeitar as pessoas. Um cara que fez... A gente precisando respeitar, sim. Quem fez muito pelo povo. Esse cara é um cara gigantão da plataforma. Que fez muito aqui por Serra Talhada. E merece aí todos os holofordes. Merece que o seu canal venha crescer mais e mais. Um cara que tem quase 400 mil seguidores e faz ação social. E eu gosto de dar esses ênfases, gente. Porque eu sou um cara muito maravilhado, né? Quando a gente... Eu faço ação social. E quando um cara desse tamanho vem na minha live, eu fico feliz pra caramba, velho. Porque é o meu reconhecimento do trabalho do Nordeste da Vida. Cara, obrigado. Você não tem noção de como eu fico feliz. Canal reforma aqui. Você tem meu respeito. E meu reconhecimento de um trabalho lindo que é o seu parabéns. Cara, um dia que estiver aqui em Flores, cara, eu te convido a vir à minha casa, como eu faço isso com o Betinho, ao canal Brasil Feliz, né? Com meus amigos. Eu acho que a gente tem que se estreitar às nossas amizades. Porque nós fazemos um trabalho, cara, de ação social. que, por muitas das vezes, as pessoas que a gente abordamos, os políticos, sabe? Não chega lá, entendeu? E eu sei, você sabe que dá pra fazer, sim. E por muitas das vezes, as pessoas são esquecidas. Cara, obrigado mesmo assim por estar aqui com a gente na live. Pra mim, uma grande honra. respeito, sim. Porque você é um cara que está à frente da gente. Fez... Quando eu cheguei, você já estava. E já tinha feito muito mais. E já tinha feito muito. E tenho certeza que o seu trabalho foi muito brilhante. E ainda vai ser. Vai ser muito brilhante porque você faz um trabalho de ação social, né? E a gente passamos. Eu sei que você também está passando por dificuldade. Porque, cara, a gente, eu, você, nós sabemos, né? Porque muitas das vezes, as pessoas acham que o YouTube ganha muito dinheiro. E não é bem assim, não. Se não for uma história que nem a história da Zé, que nem esse caso que a gente colocou, o pai de três, cara, se não viralizar, cara, da forma que viralizou, cara. Cara, vou te falar, cara. O cara não, assim, não se sustenta. Se você não tiver uma estrutura, cara. Cara, eu gastei mais de 300 mil reais, né? No contexto geral, cara, eu gastei, assim, mais de 100 mil reais porque eu vim de São Paulo, né? E eu gastei muito dinheiro aqui com esse canal, cara. E hoje, hoje eu vou ser bem sincero, gente. Hoje é que eu estou começando a respirar, né? Começando a respirar. E eu agradeço a cada um, gente, seguidor, que tem gostado do nosso trabalho. Tem gostado, né? A gente tem recebido muita mensagem, né? Viu? Estendo aqui, viu, o Clebson, né? Do Reforma aqui, para mim, realmente, é um grande prazer, né? Você estar aqui nessa live. Eu estendo o convite, quero aí que um dia você venha aqui, né? Aqui na nossa cidade. Com certeza, você vai ser frequentador da cidade e manda uma mensagem para a gente para a gente tomar um café aqui na minha casa, conversar, né? e trocar ideias, cara. Trocar ideias, eu sei que você tem muito a me ensinar, porque você é um cara que, cara, você manja muito de obra, você manja muito de obra e, né, e a gente aprender, lógico, aprender, viu? Obrigado, a Cleonice Oliveira, a Ana Maria, boa noite a todos, a Linete Souza, boa noite, Edivan. Meu nome é Linete da Bahia, mandam um abraço para a Marli, tá certo, a Marli. Cara, você vê como é que é, como é que o negócio é complicado, né? O caso da Marli, gente, a gente coloca o caso da Marli, o primeiro vídeo repercute, mas, cara, tem história que, cara, é um negócio, meu, de louco, velho, de louco, um negócio de louco assim, onde você, a história, ela, vamos dizer que fica morna, a história da Marli, né? Mas, ela é muito guerreira, a Marli, ela tem que provar dia a dia, provar dia a dia, e provou, sabe? Que era merecedor, ganhou um afeto incrível, assim, das pessoas, das poucas pessoas que, vamos dizer que os vídeos dela batiam 10 mil pessoas, mas ela, puxa, ela mostrou que realmente era merecedora. E o que acontece, gente? Ela ganhou um poço, cara, mas, cara, deu um alto emprego no canal, vocês não tem noção, gente. Meu Deus do céu, a gravação do poço, cara, deu uma explosão de novo no canal, assim, que, meu Deus do céu, cara, então a gente fica muito feliz, gente, porque eu quero passar, assim, de certa forma, o canal Reforma aqui, estamos juntos, estamos juntos mesmo, assim, né? E eu quero passar, transparência total, gente, o cara simples, o cara humilde, que não sabe falar, e a gente fala pra caramba, né? Esse aí sou eu, cara, esse aí sou eu, né? Com meus lemas, né? Que juntos somos mais forte, não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de uma pessoa, né? Então o meu lemano vai ser arrastado aí, gente, com a maior simplicidade, de fato, assim, gente, eu quero que as 137 pessoas que estão me assistindo, sabe? Eu quero que vocês gostem da minha pessoa mesmo, pelo que eu faço, que acreditem no meu trabalho, porque, cara, a gente fazemos um trabalho aqui, cara, sabe? Da vida, da esperança, sabe? O que seria desse pai, né? De três filhos? Cara, manda mensagem pro Clebson aí, cara, pô, eu tô muito orgulhoso, viu? Tô muito orgulhoso, cara, manda mensagem pro Clebson aí, ó, é uma boa, é... Dando as boas-vindas, cara, é que tá aí, cara, poxa, não, manda mensagem aqui de carinho pro Clebson aqui, né? Manda mensagem de carinho aqui, porque esse cara realmente tem o respeito aqui, não só meu, mas de todos os youtubers aí, porque esse cara, ele é muito conhecido, viu? Maria Luciene Vlogs, não esqueça do like, gente, tem um pessoal aqui, né, sempre, né, nos ajuda, pedindo like, e é assim mesmo, gente, né? Tem que, quem não pode ajudar financeiramente, compartilhando, né, dando joinha, tocando o sininho lá, que importante essa parte aí, de tocar o sininho, porque todos os vídeos que a gente lançar, já vai aparecer pra vocês aí, né, a notificação, e cara, é importantíssimo mesmo assim, a gente tá, você está ciente do que está acontecendo, aí no canal, Nó Deixe É Vida, em todos os canais, gente, eu mesmo, né, é, eu espero que vocês, já saibam disso, né, que é importante fazer esse trabalhinho de YouTube, pra quem gosta de ação social, né, é, é, Mari Lúcia, boa noite, meus amores, muito, não percam o vídeo, meu nome é Mari Lúcia, moro em Santo Antônio, de Jesus Bahia, olha só, Bahia, gente, muito obrigado aos baianos, também, eu quero fazer aqui um, um, é, quero fazer aqui um ênfase, né, o pessoal de Minas Gerais, cara, é impressionante assim, como os vídeos estão sendo compartilhados ali, com o pessoal de Minas Gerais, cara, incrivelmente, cara, é, a gente vai, como é que a gente percebe, gente, são as ligações, né, muitas ligações, e quando você vê assim, de Minas Gerais, cara, tá sendo muito compartilhado, o nosso vídeo ali, pra Minas Gerais, lógico que todo o território, né, mas tem lugar assim, que tá sendo realmente, caraca, de Minas de novo, de poça, de Minas, Oi? Ó, tá vendo, a minha esposa, tá, 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 tá ali, ó, só confirmando, é, não tô com essa da minha esposa, vocês tão vendo, né, e minha esposa ali, acaba de confirmar, que tá chegando o que, amor? Chegando mensagem lá no WhatsApp, lá de Minas Gerais, é impressionante, como Minas Gerais tá sendo, aí, compartilhado com o canal Nordeste é Vida, né, também eu tô sentindo também, que os Estados Unidos tá sendo bem recomendado, gente, a gente fica feliz, gente, fica feliz, porque, cara, o Clebson sabe, né, quem tá, quem é youtuber sabe, cara, que é difícil demais a ação social, por que é difícil, né, porque a gente não fala uns besteiras, a gente não, não vem com, é, 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 com safadeza, é, 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 compartilhado pra caramba, né, esse cara ganha dinheiro sem fazer nada, né, e um trabalho, ação social não, gente, infelizmente, é muito pouco compartilhado, é um trabalho, você gasta muito dinheiro, você gasta muito dinheiro, você não vive, a realidade é essa, você vive pro próximo, né, e a gente, muitas das vezes a gente ficamos tristes, por que, poxa, por que não é compartilhado o nosso trabalho, cara, a gente faz esse trabalho, a gente se doa, né, a gente deixa filho com fome, a Deus doará, a realidade é essa, gente, isso é uma realidade, né, é, a gente não, não, não conseguimos, é, dar uma alimentação boa pro nosso filho, porque nós estamos no mundo, né, eles fazem a comida e isso se estende a todas, a todos os caras que fazem ação social, e é dessa forma, né, então a gente fica muitas das vezes chateado, por que a plataforma às vezes não recomenda, sabe, então por isso que por muitas das vezes implora mesmo que os poucos seguidores que nos acompanham, né, compartilha, 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 né, por que realmente é um trabalho assim, além de ser muito difícil, é, psicologicamente, você tem que ter um psicológico assim, cara, é realmente assim, muito, muito forte mesmo, por que, senão você não aguenta, porque são N situações, gente, N situações assim, que levam a você desistir do canal, cara, você desiste, porque se você não tiver um, 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 se você não tiver assim, uma mente muito, muito preparada, gente, você desiste muito fácil da ação social, porque é, é todo um contexto, né, de você cuidar das famílias, cara, é, é muito difícil, se você tá, 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 querendo, tem que, tem que agradar vocês, porque senão, é, ninguém vai me assistir, né, e tem que fazer um trabalho bem bacana, a gente tá fazendo um trabalho bem bacana, e por muitas das vezes, a gente, sofremos pressões, olha, ó, sou de Minas, olha, Cleonice, sou de Minas, Gerais, juntos somos mais fortes, a Lítia, a Nita, aqui de Manaus, manda um abraço, pra mim, você me inspira, que sua família, seja sempre abençoada, né, Lítia, que aqui de Manaus, de novo aqui, é, obrigado Lítia, né, Josenildo Arruda, o trabalho continua, isso mesmo, né, Josenildo, gente, me desculpa, não vai dar pra mim ler todos os comentários, mas, o máximo que eu puder, eu vou ler, né, aqui em Minas Gerais, Maria Luciene, não esqueça de dar o like, né, é, a Maria Luciene, poxa, é bacana pra caramba, que ela sempre tá aí lembrando o pessoal, dá o like, a Laudeci Alves, olha, nosso clube aqui, eu estou no canal, desde a casa das vovozinhas, ela era uma gracinha, e você foi muito incrível, obrigado, viu, a Leite, obrigado a Maria Aparecida, né, cara, obrigado mesmo, viu, obrigado mesmo, viu, a Leite aqui assistindo todos os seus vídeos aqui em Manaus, olha só que bacana, né, Iraci, Edivan e Daiane, Deus abençoe, cada dia mais vocês, olha gente, pra vocês entenderem, eu sempre, o canal Nordeste é Vida, ele foi criado primeiro, né, mas, eu sempre assim, pensei, muito, minha esposa, mas a gente precisa, né, de certa forma, mostrar quem somos, né, as pessoas precisam saber quem somos, porque, até mesmo porque, o trabalho da ação social do Nordeste é Vida, gente, por muitas das vezes, o porquê de outro canal, o porquê da madrasta, né, a gente mostrar a nossa vida, gente, mostrar quem somos mesmo, pra quê? pras pessoas que assistem, que por muitas das vezes, o que acontece? Às vezes, eu sou só um canal de ação social, por isso, eu até aconselho aí, né, aos youtubers, fazer a história, da sua vida, né, pra mostrar, realmente, quando faz um vlog, né, que nem o da minha esposa, a minha esposa é muito conhecida, né, a gente tá nos vídeos, mostrando o nosso dia a dia, né, e, de certa forma, vocês conhecem o nosso trabalho, vocês conhecem a nossa família, eu acho importante, sim, vocês conhecerem a essência da nossa família, porque, porventura, traz mais, assim, uma confiança, né, assim, é, é, para o canal, né, as pessoas que nos assistem, hoje mesmo, teve muita mensagem, de pessoas que, o vídeo passou, passou, assim, o vídeo passou, né, o pai de três, passou, o vídeo lá, assistiu, né, mas as pessoas querem doar, mas desconfiam, né, aí a mensagem que eu mando, não, cara, me acompanha, volto lá, assiste um dez vídeo, assiste as minhas redes sociais, porque vocês vão conhecer quem somos, né, então, é, 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 só assim que a gente vai conseguir provar que somos merecedores, né, de carregar esse projeto Nordeste é Vida, né, mais à frente, né, então, por isso que a gente sempre vai pedir que vocês sempre compartilhem, gente, né, eu não vou colocar aqui a placa, não deu não, né, Elisângelo Domingos, estou a assistir Sítio Bela Vista, Piatã, município de Rio Grande do Norte, amo vocês, obrigado, as atrapalhadas do pedaço, deve ser um canal aqui, divã, manda um abraço para São Joaquim, do Monte Pernambuco, vocês é nota 100, obrigado, minha filha, que Deus abençoe, né, família Soares, boa noite, eu te falo de Valparaíso, de Goiás, Goiás, meu nome é Ed, vou também, Fernandes, olha só, seu xará, gosto muito dos seus vídeos, do seu trabalho, parabéns, muito obrigado, e que Deus abençoe grandemente, a vida de cada um, gente, obrigado, gente, pelo carinho, né, cara, eu estou feliz pra caramba, chegou mais um grande canal aqui, caralho, tá com esse cara aqui, né, cadê o Clebson aí, já saiu, olha só, quem chegou aí, nem nossas coisas, gente, então, cara, eu, pra mim é um privilégio, né, nem nessas coisas, eu não sei se o Clebson tá aqui, né, mas, mas eu tava aqui, neste instante, com a reforma aqui, gente, conversando com a gente, outro gigante aqui da plataforma, né, da Paraíba, o cara também já fez mais de 17 casas, né, né, 18, 17 casas, gente, esse cara aqui é um fenômeno também, da ação social, e isso é muito bom, recebi uma mensagem, do Eliseu Silva TV, olha só, do Eliseu Silva, três autos do Eliseu Silva TV, isso é muito raro, né, o Eliseu até propôs uma ideia, rapaz, seria muito importante, né, a pessoa reunir, né, reunir, os youtubers da ação social, né, pra trocar, pra debater, trocar ideias, né, eu achei bacana pra caramba, mandou três autos, cara, poxa, eu fiquei maravilhado, né, com o Eliseu Silva TV, aonde, é, fala algo muito interessante pra gente, cara, eu fiquei muito feliz mesmo, assim, então, são coisas que, eu acho que, aquela frase que, né, colhemos aquilo que plantamos, então, a gente tem trabalhado bastante, né, temos ajudado através de vocês, porque a gente só somos uma ponte, né, e, nossa, esse neném é embaçado, viu, obrigado, Lúcia Maria, eu vou falar aqui, a quantidade de casa que o neném já fez, gente, olha só, esse cara é meio, eu fiz só a metade, menino do céu, Maria Lucina e Vlog, é, 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 Cristiane Mella, manda um abraço aqui para o Ceará, tamo junto, meu rei, obrigado, nem nossas coisas, gente, olha o tanto de casa que esse cara já fez, são 20 casas já construídas, obrigado a todos os inscritos, cara, 20 casas, gente, cara, se não existisse neném, neném, cara, esse, como é que estava essas 20 pessoas, essas 20 famílias, não é 20 pessoas, são 20 famílias, gente, né, olha o canal Norte da Chevia, já construiu 10 casas aqui na cidade de Flores, já são 30 casas, cara, é muita coisa, cara, você sabe o montante de dinheiro que é isso? 30 casas? Cara, é muita coisa, então assim, a gente pede que, gente, a gente pedimos mesmo que realmente vocês venham abraçar a ação social, compartilhar, esplaudir, a gente tem que, quebrar barreiras, sabe, coisas ruins, não quebra barreiras, coisas ruins, a gente tem uma piada, sem futuro, não quebra as barreiras, dá milhões de visualização, o cara fica famoso, fica rico, né, com coisas fúteis, sem fazer praticamente nada, e a ação social, cara, tudo é mais difícil, então assim, a gente só tem a agradecer a vocês que nos acompanham, né, e pedir ajuda a vocês, que a gente venha, sabe, mudar, mudar pensamentos, né, cara, dificilmente uma criança, né, vai assistir um cara que nem eu, mas, cara, tanto de a gente bater na perna, cara, quando a gente vê as pessoas começam a gostar, né, viram aquela novelinha, eu lembro quando eu era criança, eu gostava de novela, adorava novela, pedia uma novela, quem sabe, a ação social não vira uma novela, né, poxa, menina, poxa, eu vou assistir aquela historinha lá, né, porque é da hora, eu vou assistir o Pai de Três Filhos, gente, contato soft demais, meu Deus do céu, eu vou assistir o próximo vídeo, cadê o próximo vídeo, sabe, vira aquela novela, gente, né, e sabe, eu queria demais, gente, que você explodir todos os canais de ação social, porque eu sei que a gente poderia fazer muito mais, gente, né, o Clepso, provavelmente o Clepso já não está mais aqui, queria muito que ele estivesse aqui, para me perguntar quantas casas o Clepso fez, para me somar aqui, para vocês verem as bênçãos que é, gente, as grandes bênçãos que o canal, que os canais de ação social fazem, isso é muito bom, gente, Maria Lucina e Vlog, vamos compartilhar, vamos compartilhar, amor, coloca aí a Maria Lucina aí, como moderadora também, só tem uma moderadora aqui, a Cláudia, coloque ela também, porque ela sempre no canal, cara, ela é muito, ela é muito assim, sabe, né, se ela aceitar, se ela aceitar, viu, vamos deixar o lado, vamos deixar o lado, vamos deixar o lado, cara, isso é muito bacana, né, Maria Marta, boa noite, aqui é de Londres, Deus abençoe vocês, este canal, cada vez mais, obrigado, obrigado, gente, eu sou isso assim mesmo, sou avechadinho, sou meio doidinho, né, mas, cara, sou um cara muito coração, gente, dou a vida, quando eu gosto de uma pessoa, quando eu me identifico, sabe, quando eu sinto que aquela pessoa, ela me passa paz, me passa alegria, né, cara, eu dou a vida para qualquer pessoa, cara, assim, qualquer família, cara, eu dou a minha vida, gente, juro a vocês que eu sou assim, cara, sou assim, eu tenho isso para o meu pai, né, obrigado a Jamile, né, Aloysio Cesario, boa noite, Edivan, né, Célia Dutanelli, Neném Nossas Coisas, aí, ó, mandando um abraço para o Neném Nossas Coisas, isso é muito bacana, gente, Aloysio Cesario, sou de Campina Grande, Paraíba, né, Aloysio Cesario, não sei se é o Cesario, acho que não é não, ele tá assim de Cesario, né, Maria Luciene, já é aí, viu, é moderadora do canal, Maria Luciene Vlogs, Manuel Messias, velho, eu sou de Guarujá, gosto de assistir vocês, desejo muita bênção, obrigado, né, é, Neném Nossas Coisas, Verdade, Célia, são, são, dois anos de trabalho social, bacana, viu, Cláudia Costa, podem doar sem medo o trabalho do canal, nós, a gente é vida, é de total respeito e credibilidade, muito obrigado, é Cláudia, né, inclusive a Cláudia, gente, moderadora, fez doação aí também com o menino aqui de, né, o pai de três, obrigado, e Deus abençoe grandemente aí, né, a gente não vou falar mais valores, gente, porque realmente, é, a gente vai deixar pessoas, é, não vou, não vou, não vou citar mais assim, os valores, né, e outra coisa, gente, é, vou ser mistério, é, tá dando medo, a gente tá, às vezes, falando alguns valores aqui, porque, cara, é bem complicado, gente, bem complicado, quando a gente, é, é, falando os valores, e as, sabe, pessoas que, a gente, muitas vezes temos medos, né, de falar, ah, tem X na conta, cara, sério, ultimamente eu tô com esse medo, viu, Ivonete Maria, Edvon Daiane, vocês são benção na vida dessas pessoas, Lúcia Maria, este casal é benção de Deus, abençoe, Deus abençoe vocês, obrigado, Ana Maria, parabéns, para seu, para seu líder, Deus realize seus sonhos, e deixe, não virar, não sei o zap, mais vocês, ah, ixi, passou, 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 Luiz, Aluísio, manda um, caraca, vocês, vocês mandam comentário, não consigo ler, não, menino, vou puxar aqui, ver, é, Aluísio, cesário, manda alô para minha mulher, Edilene, Mirella, de Campina Grande, Paraíba, minha mulher, tá, tá, tá mandando um abraço para sua mulher, tá vendo aí, né, amor, ela manda outro, outro abraço, viu, obrigado, obrigado, que Deus abençoe sua família, né, vida da Roseli, por isso que vocês, é, ah, o negócio do Lula aqui, pessoal, meu Deus do céu, Luísio, e vocês não ganham, ah, tá, entendi, entendi, é duro, é, Vânia Menezes, Edivan, manda um abraço para a família Ramos, do meu cunhado, Vandito Ramos, que mora aqui em Tucuruí, eles, é daí de Arco Verdes, isso mesmo, ela falou mesmo, um grande abraço para a família Ramos, isso mesmo, um grande abraço para a família Ramos, de Arco Verdes, quem sabe, a gente vai, quem sabe não, viu, tá convidado aí o professor e a Vânia, né, quando estiver aqui, né, a gente ter um encontro, tomar um café, algum bode, não sei, né, a gente faz alguma coisa, muito obrigado aí o professor, que Deus abençoe, viu, e a Vânia, e um grande abraço à família Ramos, Aloysio, Cesar, juntos somos mais fortes, isso mesmo, esse é um lema que eu gosto muito, gente, né, não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de uma família, cara, muito bom, Alcivan, Aquino, parabéns Edvan, pelo seu trabalho, que Deus abençoe sempre, sua família, obrigado, sou de Serrinha, dos Pintos, Rio Grande do Norte, valeu, meu irmão, tamo junto, Oi? Já, já, Zélia Reis, verdade Edvan, não fica falando tudo, não, tenha mais um pouco de, tem muita gente que você sabe como é, é, né, obrigado Zélia, tamo junto, é, é Zélia, porque, sei lá, é que eu sou assim, né, a outra pessoa que tá aqui na live, passou assim, é a Dona Hermelinda, um grande abraço da Dona Hermelinda, do Canadá, gente, uma pessoa maravilhosa, seu João, Dona Hermelinda, né, um grande abraço da Dona Hermelinda, né, e muito obrigado por tudo, do Canadá, ajuda demais os canais, ajuda o meu canal, muito bom mesmo, ter a Dona Hermelinda aqui, muito obrigado, né, então gente, eu acho que era isso, né, essa mensagem era pra conversar um pouquinho com vocês, né, e trazer essa prestação, um pouquinho de frustração, gente, porque, realmente, eu não consegui ajudar ali, né, a Ivo Nildo e Ivo Neide, a prestação de conta de 583, que já foi feito o Pix, tá, gente, né, então, e que Deus abençoe a todos vocês, gente, era isso, né, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do jeitinho aqui, né, simplesão, doidinho, né, mas o cara que é muito coração, que tem respeito por cada um seguidor do canal No Odeste é Vida, muito obrigado, se você não tem ideia de como vocês me fazem feliz, mesmo assim, por fazer parte da vida de vocês, né, da, eu sei, fazer de entrar na casa de vocês, e vocês assistirem, né, com muito carinho, eu sei que muita gente chora, é que muita gente se alegra, né, e aí entra outra frase, né, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, né, então vamos aí fazer muitas alegrias vindo pela manhã, né, eu sei que o choro ainda vai bater muito a porta de vocês, mas eu sei também que vocês vão fazer por onde a alegria vir pela manhã, tá bom? Eu agradeço a todos vocês, né, uma boa noite, e que Deus abençoe muito a todos vocês, viu? Obrigado, gente, obrigado mesmo, obrigado, e juntos somos mais fortes, tchau! Tchau!